O rio Belém é o único que nasce e morre dentro do município de Curitiba. Toda a sua bacia, contando os afluentes, tem 42 quilômetros de extensão. Ele passa por 35 bairros, mas as áreas verdes no entorno do rio estão ameaçadas. Pior do que isso, o esgoto das casas invadiu a água do rio, causando mau cheiro e poluição. Levantamento na empresa de saneamento local mostrou que mais de 24.800 residências da região não estão ligadas à rede coletora de esgoto, o que piora ainda mais a situação. No Belém em especial já está disponibilizada há anos e a gente ainda tem um percentual significativo que não está ligado corretamente à rede. Esse trabalho de participação de cada um fazendo a sua parte, de cada um dentro de casa se questionando, se perguntando para onde vai meu esgoto, o que está acontecendo com meu esgoto, aonde estou colocando meu lixo e os órgãos públicos, as instituições cumprindo a sua parte. Neste trecho, no bairro São Lourenço, a água está em bom estado de conservação. Tudo por conta do trabalho de uma organização não governamental, que conseguiu unir os moradores na luta pela revitalização do Belém. O que nós vemos como principal atividade é o envolvimento da comunidade. Naqueles pontos onde a comunidade se envolve, o trabalho tem um resultado grande. Então o que nós esperamos, até foi mandada uma mensagem no começo do ano, é o seguindo o rio abaixo. Nós esperamos que os prédios do centro de Curitiba, cada um deles solicite voluntariamente uma vistoria à Senepar. Porque o impacto ambiental que um prédio tem na rede de esgoto, às vezes, é maior do que um bairro todo. E é exatamente neste ponto onde nasce o rio Belém. Ali, aqui, o rio até parece limpo. Mas 800 metros para frente, a história dele já é bem diferente. Aqui no Barreirinha, a situação do rio Belém é a pior possível. O cheiro é desagradável. Os moradores reclamam. É mais certo limpar mesmo o rio, para a gente ficar com pelo menos um rio limpo e sem mau cheiro para a gente. Ficou mau cheiro tudo, né? E para nós, que nem a gente mora perto da valeta, assim, é horrível aguentar esse mau cheiro. Esse pedreiro conta que quando veio para cá, há 46 anos, podia pescar com o filho. Agora tem medo que qualquer morador coloque os pés no rio. Uns 40 anos atrás, ele dava peixe no riozinho aí. Podia pegar água e tomar. Era limpo. Era tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Tinha até peixinho para o pessoal pescar? Até ostra aí. Até ostra tinha. Até ostra? Tinha. E o pessoal pegava para comer? É, pegava para comer. Hoje em dia não dá nada aqui? Não, hoje em dia não dá nada. Micosa. Só micosa. Para tentar modificar este quadro, o Grupo Lumen de Comunicação em Curitiba lançou o projeto Abraça Esta Causa. A ideia é pedir para que a população reveja sua ligação de esgoto e peça a ligação imediata das tubulações para que o rio possa ser revitalizado. Se a gente parasse de jogar esgoto e lixo no rio Belém, em quatro anos ele mesmo se disponeria. Não é que é daqui a quatro anos. Primeiro a gente teria que parar de jogar lixo nele. Parar de jogar esgoto. Depois desse período ele precisaria de quatro anos para se revitalizar. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mas azul, mais colorido. Só faltava respirar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um feto. Sereno, confortável, amado, completo. Sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar todo dia.